tudo bem prazer meu nome é daniel mantunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e hoje vai ser entre o redmi 12s 4g versus o redmi 12 pro 5g lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico sendo assim vai ser um vídeo simples rápido e direto ao ponto eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo vou falar para você qual celular que é vencedor e se você tiver interesse em qualquer um desses celulares aqui na descrição tem links com promoção para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta é só você clicar na descrição e conferir e para dar início nesse vídeo o note 12s ele vem com o sistema operacional android 13 com processador octa-core 2.0 gigahertz com chipset midiatek helio g96 e vem na versão 6 ou 8 giga de ram no note 12 pro ele vem com o sistema operacional android 12 com processador octa-core 2.6 gigahertz com chipset midiatek dimensit 1080 e vem da versão 6 ou 8 giga de ram no note 12s ele tem uma memória interna de 64 giga 128 giga ou 256 giga expansivo de até um terabyte no cartão de memória no note 12 pro ele vem com uma memória interna de 128 giga ou 256 giga e não tem expansivo no cartão de memória no note 12s ele tem um peso de 179 gramas no note 12 pro ele tem um peso de 187 gramas no note 12s ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas full hd mais no note 12 pro ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas full hd mais no note 12s ele tem uma tela de 90 hertz uma tela amoled e uma câmera frontal de 16 megapixels no note 12 pro ele tem uma tela de 120 hertz uma tela amoled e uma câmera frontal de 16 megapixels no note 12s ele tem uma proteção de tela gorilla glass 3 no note 12 pro ele tem uma proteção de tela gorilla glass sim no note 12s ele tem um conjunto de câmera tripla sendo que a principal é de 108 megapixels a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels no note 12 pro ele tem um conjunto de câmera câmera tripla sendo que a principal é de 50 megapixels a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels e antes de continuar esse vídeo não se esqueça se inscreva no nosso canal deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer me deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções de oferta e se você tiver pesquisando qualquer produto na internet seja celular ou produto do seu interesse é só você entrar no nosso grupo do whatsapp no nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos o link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e para dar continuidade nesse vídeo no note 12s ele tem uma bateria de 5.000 milhão por hora e um carregador de 33 watts carga rápida no note 12 pro ele tem uma bateria de 5.000 milhão por hora e um carregador de 67 watts carga rápida no note 12s ele tem desbloqueio por reconhecimento facial sensor de impressão digital na lateral e som estéreo quanto falante duplos no note 12 pro ele tem desbloqueio por reconhecimento facial sensor de impressão digital na lateral e som estéreo quanto falante duplos em questão de pontuação de desempenho no anto to bitmark no note 12s ele tem uma pontuação de 302 mil pontos já no note 12 pro ele tem uma pontuação de 538 mil pontos em questão de preço no note 12s ele tem uma faixa de preço de mil e trezentos a mil e oitocentos reais no note 12 pro ele tem uma faixa de preço de mil e oitocentos a 2.400 reais isso depende do modelo e da loja e no resultado desse comparativo entre o note 12s versus o note 12 pro o note 12 pro ele é vencedor porém se você tem uma opinião diferente não tem problema nenhum pode deixar no comentário pode colocar o porquê também não esqueça de acessar o nosso canal conferir todos os nossos vídeos nossos comparativos entra lá e confira assim nós vamos encerrar mais um vídeo porém vou te esperar vou te aguardar até o próximo vídeo